Eu te pergunto, será que Deus realmente nos ama? Será que Ele ama a mim, a você, com toda essa força de amor, ou seja, de uma forma infinita? Pessoal, essa pergunta não é fácil de responder, ainda mais quando a gente está passando por dificuldade, quando a gente sente que Deus abandonou ou está longe da gente. E é para isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para você. Então aproveita, que se você gosta de temas assim, curte e compartilha. Se você ainda não é inscrito, é claro, se inscreve no canal e desde já, quer torar na veia e aprender judaísmo até o final? Toracomvocê.org. Sabe por que até o final? Porque a gente não para de colocar cursos novos e quem já é assinante continua tendo acesso aos que tinham acesso e aos novos que continuam entrando sem parar no nosso site. Pessoal, essa pergunta é difícil de responder porque o infinito já não nos cabe. Nós somos presos ao tempo, ao espaço e à unidade e a gente entende o que Deus é através do fato do que nós não somos. Ou seja, a filosofia judaica de Maimonides fala que o fato de nós entendermos uma prerrogativa negativa, nós entendemos uma positiva. Às vezes eu não consigo entender o peso de uma montanha, mas só o fato de eu saber que eu peso 90 quilos, 80 quilos, se eu já não consigo entender isso, menos ainda que eu vou entender o peso de uma montanha. É o pensamento toda hora radicalizado. Se eu não consigo entender um pequeno pedaço da criação do mundo, imagina entender a criação toda. Ah, então isso é Deus. Eu não consigo entender a luz do sol, porque mal olho para o sol, alguns segundos já posso ficar cego. Imagina a luz divina. Eu não consigo entender o tamanho do globo terrestre e enxergar o mundo de uma vez só. Não é a bolinha da terra, não. É enxergar toda a essência do mundo de uma só vez e entender ela. Mas Hashem consegue. A ideia da prerrogativa negativa, invertida para eu entender a grandeza de Hashem, faz com que eu comece a entender alguma coisa. Exemplo. Se eu amo os meus filhos, imagina Deus que criou todos nós. Se eu amo meu pai e minha mãe, imagina Deus que criou todos os pais do mundo. Se eu amo o meu bichinho de estimação, que no caso é verdade, é o meu caramelo. Imagina Deus que criou todos os cachorros e todos os ursinhos panda e todas as formiguinhas e todos os leões e todos os animais do mundo. Se é lindo uma planta que eu tenho em casa, que eu particularmente gosto da arruda, por toda a mística que tem do judaísmo atrás dessa planta, imagina ver uma floresta inteira e toda a natureza que Deus criou, até a arruda que eu tenho. Se eu acho lindo a divisão e a união entre as cores de um arco-íris, imagina toda a essência de Deus que criou as cores. Deve ser mais lindo ainda, infinitamente lindo. Quanto amor existe entre pais com seus filhos no mundo animal e nos humanos elevados. Tudo isso é de Hashem. Todo esse amor tem um dono. Toda essa bondade tem um dono. Quando você tem hoje bilhões de pessoas amando seus filhos agora, ao vivo, nesse mundão. Quando você tem bilhões de pessoas fazendo bondades para com os familiares, vizinhos, pessoas necessitadas. Todo esse amor junto ainda não é nada perto de quem o criou. Porque se você cria algo, é porque no mínimo você é mais inteligente, você é mais poderoso, você é quem domina. Óbvio que você pode começar um incêndio que o incêndio faça você perder o controle, mas é porque a gente é humano. Deus não. Deus criou o próprio fogo. Ele criou o gás carbônico e o oxigênio para ser alimento do fogo. Deus criou os porquês, ele criou as causas, as consequências. Deus criou a própria ação e a própria reação. Deus criou a vida e a morte. Então, o Deus que criou o amor e a vida é o mesmo Deus que criou a morte. Sabe o que isso significa? A morte representaria o nosso sofrimento. A vida representa nossas alegrias. Não sejamos hipócritas. O Deus que criou todas essas maravilhas criou a morte. Então, a morte na essência não é ruim. Ela pode ser dolorosa, mas ela serve para algo bom. Quando alguém morre, né, que eu amo, isso não significa que Deus não me ama. Apenas significa que existe um processo que eu não entendo. Mas o mesmo amor que deu a vida, o mesmo amor que mantém o colorido do mundo e a bondade do mundo, é o amor de Deus que fez uma pessoa sair desse mundo. E nós interpretamos a palavra morte como algo ruim. Ele é algo doloroso porque existe um afastamento temporário. Porque depois eu vou chegar no meu 120 anos, Mashiach vai chegar no meio tempo e a gente vai se reencontrar. Toda dor desse mundo serve para algo muito maior, para algo eterno. Que aí sim está ligado ao amor de Deus. Então, se eu paro para refletir nisso o tempo todo, eu começo a me consolar um pouquinho das minhas doras. Eu começo a perceber o amor divino. Eu começo a perceber o quanto vale a pena me reerguer. Me esforçar, o quanto vale a pena me levantar, o quanto a pena vale fazer o possível e o impossível para amar a Shem. Porque é o mínimo que eu posso fazer, é o mínimo que eu posso ter de sentimento na minha vida para reconhecer tudo que Deus me deu, me dá e ainda vai me dar. Esse é o conceito central da vida. Amar a Deus porque Ele é quem me dá tudo e quem vai continuar me dando tudo. E depois de eu morrer, eu vou continuar recebendo. E depois que eu voltar para esse mundo, ou ressuscitar e vinda de Mashiach, eu vou continuar só recebendo. Porque no final das contas, tudo nesse mundo é dado. Ah, eu preciso conquistar, fazer um esforço? Continua sendo dado, porque Deus te deu, Deus permitiu, Deus decretou o que você vai ter. Quanto mais a gente foca no bom, mais o bom incorpora a nossa vida, toma a nossa vida e a gente tem uma vida mais doce. E é isso que eu aconselho e desejo a você. Foque no que é bom, no que é doce. Porque no final das contas, você vai ver que tudo é bom, tudo é para o bem e tudo é doce. Que a Shem aumente muito amor na sua vida. Que a Shem faça você entender o quanto você é amado. Eu não vou desejar que Deus te ame mais, porque Ele já o faz. Que você perceba esse amor e se torne uma pessoa cada vez maior. Vai torna a ver, é tudo de bom. E até a próxima. E até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti